Aqui ó, mais uma plantação de banana, banana da terra, pode ver aí que tem muitos cachos no chão caído, foi destroçado pelo vento e tem um pessoal aqui que é dono da propriedade, dono da bananeira, já estão recolhendo alguns cachos que já estava na hora de cortar, aí estão cortando e embarcando no caminhão que está ali, para levar para o Seasa, é muito triste uma cena dessa, mas devemos entender que é o poder de Deus, é a natureza, né? Aqui mais uma roça, foi destruída a roça de banana, também as paineiras aqui, beira a estrada, foram arrancadas todas as folhas, perfeito e perfeito, não é bonito, não. Olha aqui, foi bastante feio, o vento muito forte, são rastos da destruição da retania de ontem. Adios, estamos todos bem. Adios, estamos todos bem.